Raulinho, qual a sua proposta para constituinte? Ele tem que ajudar ainda índio, como o nosso dono da terra, então o bateneiro, o garimpo, bandeireiro, estão querendo acabar nosso mato, estão querendo acabar bicho também, então eu não quero branco, vai acabar nosso índio mais. Eu não quero branco, vai matar mais nossos índios. Hoje, 5 de outubro, é o aniversário de 32 anos da Constituição Federal. Um marco importante na vida dos povos indígenas, porque trouxe a garantia dos direitos coletivos. Foi um momento de esperança para todo o povo brasileiro, porque ele impôs todo o entulho autoritário da ditadura militar. Nossos povos e lideranças se organizaram nas organizações macro-regionais para que todos os direitos fossem concretamente efetivados. Mas o Estado brasileiro ainda não conseguiu cumprir todos os direitos ali escritos, inclusive a não demarcação dos territórios indígenas. E hoje, todos esses direitos estão ameaçados. E a Constituição Federal, brutalmente atacada. No marco do aniversário de 32 anos, em 2020, o Supremo Tribunal Federal vai realizar o julgamento mais importante da nossa história. O caso do território Laclanhau do povo Xoclém em Santa Catarina, que se aprovado, terá efeito de repercussão geral para todo o território nacional. E nossos direitos serão ainda mais agravados. Basta de sangue derramado. A nossa história não começou em 88. Nós, povos indígenas, temos direito ao nosso território tradicional. É uma conquista de liberdade do povo brasileiro e da sua soberania, através de uma democracia potente que se manifesta na Constituição Federal. Precisamos nos livrar do último resquício da ditadura e acabar de vez com a Lei de Segurança Nacional, que foi o instrumento de prisões, torturas e assassinatos daqueles que se opunham ao regime militar. É hora de abolir esta lei e colocar em seu lugar uma lei que proteja o povo e o Estado Democrático. Vamos juntos, que essa luta é nossa.